Vem aqui, doce amor, me ajuda a mudar esse destino Salva-me, por favor, que eu tenho o coração partido em dois Me dê mais, quero mais, desse sabor inédito e perfeito Só você me fará, perder o medo de me entregar Vem me amar, esquece o mundo e vem me amar Eu quero me queimar no seu calor, liberte essa paixão, não tenha medo não Vem me amar, agora e sempre vem me amar Meu mundo obedece o coração, não queira entender de solidão Com você, sedução, entrego pouco a pouco os meus sentidos Não tem como escapar, porque seremos sempre atraídos Eu serei sempre assim, exagerado digam o que digam Renda-se meu amor, as lábias do meu canto sedutor Vem me amar, esquece o mundo e vem me amar Eu quero me queimar, eu quero me queimar no seu calor, liberte essa paixão, não tenha medo não Vem me amar, agora e sempre vem me amar Meu mundo obedece o coração, não queira entender de solidão Vem me amar, eu quero me queimar no seu calor, liberte essa paixão, não tenha medo não Vem me amar, não, 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 não Vem me amar, agora e sempre vem me amar Meu mundo obedece o coração, não queira entender de solidão Vem me amar, esquece o mundo e vem me amar Eu quero me queimar, eu quero me queimar no seu calor, liberte essa paixão, não, 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 não Não tenha medo não Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amare Vem me amar Vem me amar Vem me amar